Quando a bola está juntada à sua linha final, quando é o contrário, quando é na grande área é o contrário, nunca assinala um grande ponto de ideia. Realmente, os árbitros têm esse desfavor. Atenção ao Arauca no ataque, Crivella no golo! Do Arauca, à passagem do minuto 9, e sem que nada o fizesse prover, o jogo estava para já equilibradíssimo. Ataque da formação do Arauca, e Crivella na entrada da grande área, diria eu, de forma inesperada, a tirar um golaço, de se lhe tirar o chapéu, o remate, a bola ainda bateu no transmissão da baliza de Cláudio Ramos, entrou, como se costuma dizer, Manuel Costa, onde a coruja dorme. Sem hipótese, para o 4-3 do Tondelo. Sem hipótese, um golaço de Crivella, a receber a bola no corredor direito onde ele está a jogar, está a ser utilizada ali como ala direito, a receber bem, a não ter a pressão muito próxima, neste caso, do lateral esquerdo do Tondelo, Davido Bruno, que permitiu que o Crivella conseguisse receber à vontade e puxar a bola para dentro, e depois arrematar a bola ao ângulo contrário, do lado contrário, e agora? E agora o Tondelo na resposta, e pode ser um empate, e é mesmo! Marca Pedro Nuno! Nem respirou o Arauca! GOOOOOOOL! Do Tondelo! Ainda festejavam os adeptos e jogadores do Arauca, e na sequência do lançamento lateral, então, atenção, o passe de, creio que de Eliardo, é meio-golo para a esquerda, depois há alguma felicidade no ressalto, e o remate de Pedro Nuno é colocado. Sem hipótese, também, e Manuel Costa. Sim, e fechando aquilo que dizia do Crivella, do golo anterior, a bola então entra, como disseste bem, onde dar uma cruz, também teve alguma felicidade, porque ao jogar contra o Vento, a bola acabou por desferir ali uma trajetória, que permitiu que a bola entrasse. A bola ao meio, e o Tondelo a responder com um golo, por isso, dois golos ali num espaço de pouco mais de um minuto, o passo, como disseste bem, para a esquerda do Veliardo, é muito bom, mas a equipa do Arauca, muito mal agora, defensivamente, como disseste também, e bem, ainda estava a festejar o golo, e esqueceu-se de organizar. Muito espaço na esquerda, o remate... Atenção ao livre, atenção ao livre, é Pedro Nuno, não toma muito balanço, o 17 do Tondela, vai autorizar a Carlos Luchistra, vai partir para a bola, Pedro Nuno, vai bater, Pedro Nuno bateu, no posto, golo... Tondela... 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 Pedro Nuno, na marcação de um livre, a bola sobre a barreira, bate no posto direito e só para no fundo da baliza do Bolato e o Daniel Costa. Perfeita, perfeita a execução do Pedro Nuno. O tal jogador que estava desaparecido do jogo acaba por, agora, poder ter peso e decisão no desfecho final do resultado. O pontapé livre é batido com a bola colocadíssima ali, por isso é que também embateu no posto direito o lado contrário ao qual se encontrava o Bolato, e depois, então, a bola acabar por bater na rede e colocar o Tondela pela primeira vez neste jogo em vantagem, uma vantagem que se justifica nos últimos minutos. A equipa do Aroca não tem conseguido ser uma equipa.